Boa tarde a todos, educadoras e educadores do Colégio Santa Cruz, mães e pais da nossa comunidade, alunos e ex-alunos do colégio, amigos em geral da escola, equipe do SESC, convidados em geral. É um grande prazer e uma honra receber o professor Alberto Mangel na nossa escola para este evento. O Colégio Santa Cruz é uma escola católica pluralista fundada por padres canadenses em 1952, padres da congregação de Santa Cruz. Entre os diversos padres que trabalharam e que estiveram na escola, nós temos um destaque para dois padres, o padre Lionel Corbeil, fundador do colégio, e o padre Eugênio Charbonneau, que é um dos inspiradores no nosso projeto pedagógico e que dá nome à biblioteca que nós inauguramos virtualmente hoje. Esse projeto pedagógico sempre pensou numa escola de uma formação integral de alunos, de cidadãos que se preocupam com direitos humanos, que se preocupam com uma ação crítica em nossa sociedade. Por isso, o colégio sempre se preocupou em tratar de temas da atualidade, temas ligados à sociedade, à economia, à política, à saúde, à arte, à cultura e, hoje, à literatura também. Uma escola como essa, viva e dinâmica, precisa ter uma biblioteca que seja um espaço de encontro de todos os seus alunos, de todos os seus educadores. É essa biblioteca que nós queremos apresentar para a comunidade, no dia de hoje, no vídeo que segue. É com muito orgulho que o Colégio Santa Cruz apresenta a sua nova biblioteca. Privilegiando a luz natural e a integração com o verde do campus, o projeto arquitetônico do escritório Andrade Morettin foi construído na mesma posição da antiga biblioteca, reverenciando a importância desse espaço para o colégio. Áreas de estudo e leitura. Arena de convivência. Estúdio multimídia. Espaços para trabalhos em pequenos grupos ou individuais. Salas de aula flexíveis. Oficina de invenções. Os ambientes foram pensados para múltiplos usos e têm grande capacidade de adaptação. Um amplo laboratório no térreo abrigará, além das práticas comuns, encontros e palestras. O mobiliário e as instalações adaptáveis permitem a divisão ou a integração dos ambientes de acordo com as necessidades de cada atividade. O imenso salão do primeiro andar expõe um acervo de aproximadamente 30 mil livros, que podem ser localizados pelos tablets disponíveis nas estantes móveis. O generoso espaço também foi pensado para abrigar exposições. Práticas de leitura, que demandam ambientes mais tranquilos, ocuparão o mezanino, que disponibiliza mesas compartilhadas e individuais. A nova biblioteca integra presente e futuro, conciliando os usos tradicionais com as possibilidades de aprendizagem oferecidas pela tecnologia de ponta. O edifício foi batizado Padre Charbonneau, em homenagem ao educador de referência na escola e um dos idealizadores do seu projeto educacional. No segundo andar, estão disponíveis para consulta livros de seu acervo pessoal e também os 45 títulos sobre variados temas, dos quais é autor. A biblioteca do Colégio Santa Cruz sempre foi um lugar vivo para o estudo e para o encontro, aberto à comunidade da escola, que inclui alunos, educadores e famílias. O local integra projetos curriculares de toda a escola e promove o exercício cotidiano dos procedimentos para pesquisa e estudo. O novo espaço, com mais de 2 mil metros quadrados, vai ampliar o papel da biblioteca na educação integral dos alunos, reafirmando o compromisso e a contribuição histórica do Colégio Santa Cruz com a formação de leitores, de estudantes investigativos, curiosos e criativos. Biblioteca Padre Charbonneau. Leitura, pesquisa e criação. Nosso profundo agradecimento ao ex-aluno Rudolf Francis Nugent, que doou parte importante dos recursos usados na construção da Biblioteca Padre Charbonneau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa tarde aos professores e professoras daqui do Colégio Santa Cruz, da cidade de São Paulo, do Brasil. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria brevemente de contar que, ao lado desse projeto arquitetônico maravilhoso, o Santa Cruz enfrentou o desafio nos últimos anos de construir a ocupação desse projeto, aquilo que a gente tem chamado carinhosamente do projeto da arquitetura pedagógica para ocuparmos a biblioteca. Sempre considerando o legado e a tradição do bom, do ótimo currículo de leitura literária da escola, das práticas de estudo e pesquisa. Nós organizamos um comitê com a participação de diversos setores da escola para pensar como entraríamos num novo prédio, conservando, guardando, resistindo à tentação de não avaliarmos bem todas as nossas práticas para poder trazê-las para esse espaço novo, e também renová-las a partir de estudo e pesquisa também profundos e consistentes. Então, nesse momento do comitê, a gente teve a participação de vários membros da escola, mas eu queria aqui agradecer ao Antônio Sintra, que está conosco aqui hoje, na escuta, que nos acompanhou na fase inicial desse projeto, depois a toda a equipe da biblioteca, com a presença da Sandra, das bibliotecárias. Queria agradecer às professoras de leitura, à equipe do Núcleo de Educação Digital, também aos educadores que foram cuidando tão bem desse espaço, imaginando de forma generosa e cuidadosa o melhor cuidado para essas práticas, assim como todos os professores que participaram da seleção, da leitura, da curadoria dos livros, para que eles pudessem ocupar hoje o salão principal da escola. Nós temos realizado, nos últimos meses, já há quase anos, ações para ir celebrando essa chegada. Ações formativas com a professora, aqui eu estou com os nomes, ações formativas com a Amanda Leal, com a Cecília Silva Dias, a Sandra nos acompanhou. Nós temos realizado noites literárias com os professores da escola, com a presença do Ricardo Azevedo, da Véria Conelli, da professora Dani Rinou, do Marco Antônio Rodrigues, da Thais, do Ensino Médio, acompanhada pelo Renan, da Kelly, da Rita Chaves. A gente tem trazido o calor da vida literária da escola. E o nome, como o professor Fábio Aydar também apresentou, e depois no nosso vídeo, a gente pôde lembrar que ela traz a história do Santa e a escolha de continuarmos e defendermos o nome biblioteca. Essa foi uma boa discussão. Essa é a nossa biblioteca. Nós queremos garantir, assim, a presença no coração da escola, dos nossos livros e da nossa cultura de leitura e estudo. Nós também chamamos uma linha fina, que é a ideia de que nessa biblioteca nós teremos práticas de leitura, de estudo, de criação, de pesquisa, que vão ampliando a defesa do projeto da escola. Então, para nós, é uma importância muito grande hoje. O Santa Cruz sempre andou na sua história muito bem acompanhado. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista com os parceiros da educação. Mas quando a gente começou a sonhar esse dia, a gente logo pensou no professor Alberto Mangel para estar aqui com a gente. Presencialmente, no futuro, nós já combinamos, mas hoje aqui nessa situação remota. Nós seremos acompanhados. Nós temos a companhia aqui hoje do Moisés, que é o coordenador geral da biblioteca e do núcleo de educação digital da escola, que participou de toda essa caminhada, que vai nos apresentar a Sandra Medrano, o Alejandro, e dar continuidade à nossa noite. Muito obrigada a todos. No centro do campus, é nesse lugar que a gente quer que as práticas digitais se encontrem com as práticas literárias, que a gente usufrua, frua, construa e crie com todos os suportes que a humanidade vem construindo junto. Esse lugar está no centro do campus, acho que isso representa bastante. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Mangel. A gente vai ter a condução do trabalho com a Sandra Medrano, que tem sido... Ela é uma educadora do campo da leitura, que vem nos ajudando, desde a formação do comitê, agora mais no corpo mesmo funcional da escola, a construir esse novo lugar dessa biblioteca, e que fez essa intermediação para a gente poder trazer o professor Mangel. E o professor Alejandro Miguelez, que é da equipe de coordenação, e professor da área de linguagens, que vai ajudar a Sandra a mediar essa conversa com o professor Mangel. Alguns recadinhos, assim, gerais. A gente teve o apoio do SESC, que já, desde essa exposição lá da Biblioteca à Noite, que nos inspirou a trazer o professor Mangel, que tem... que está fazendo uma... tem um momento de operação com toda essa biografia do professor Mangel, com preços especiais, que depois a gente divulga mais ou menos, mais uma vez no final. A gente vai ter... a gente tem a professora Tereza Sayeg, que é nossa tradutora, que vai permitir que vocês possam escolher no botão Interpretation, aí abaixo da tela de vocês, a língua espanhola, ou a tradução em português feita pela Tereza, que tem nos ajudado aí nesses últimos eventos. Vocês vão poder fazer perguntas, através desse canal Q&A, e desse botão que vocês têm embaixo. Serão super bem-vindas. A gente vai com a mediação do Alejandro e da Sandra ir selecionando, e ao final a gente vai tentar trazer aquilo que a gente conseguiu juntar, e que seja possível o professor Mangel responder. E acho que é isso. Sandra, por favor. Boa sorte. Andra, só um minutinho. Fábio, professor Fábio Aydar, se estivéssemos no auditório do Santa Cruz, que é onde nós gostaríamos de estar hoje, a gente saberia rapidamente que o Marcelo Morettin, o arquiteto que projetou, junto com a sua equipe, toda essa obra, está entre nós. então acho que merece nesse momento o nosso reconhecimento, nossa gratidão. O Marcelo está aqui com a gente, Fábio. O áudio. Muito boa lembrança. Um abraço para o Marcelo, e para todos os educadores que eu estou vendo aqui também, muitos educadores, e também pais de alunos presentes aqui no nosso auditório virtual. Bom, desejo ao professor Mangel uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Estou aqui com o coração super acelerado, e vou fazer só algumas palavras para a gente rapidamente ouvir o Mangel. Então, queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito mesmo emocionada e muito grata por essa oportunidade, porque participar de um projeto político-pedagógico dessa natureza, envolvendo a leitura, eu sempre desejei muito poder viver, e por isso eu agradeço. Junto com essa alegria, vem também os desafios e as responsabilidades, né? E nesse sentido, penso que este evento representa muito para nós. Recebermos Alberto Mangel para este webinar, além de ser uma oportunidade maravilhosa de ouvir um autor que tem sido muito importante e referência em nossos estudos, e trazê-lo, mesmo que virtualmente, reafirma a nossa convicção de que ler é um ato de poder, e nesse sentido, fundamental em tempos tão difíceis como os que vivemos. Apesar de ser desnecessária a apresentação, eu faço questão de destacar alguns aspectos relacionados a esse brilhante profissional que nos brinda com sua fala hoje. Alberto Mangel é escritor, tradutor, editor e crítico argentino-canadense. Nasceu em Buenos Aires, em 1948, cresceu em Israel e viveu em diversos outros países pelo mundo. Tem vários livros publicados no Brasil, entre eles O Leitor como Metáfora, Uma História da Leitura, Lendo Imagens, a Biblioteca à Noite e uma História Natural da Curiosidade. Reconhecido e premiado internacionalmente, foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e, em setembro deste ano, doou sua biblioteca, composta por 40 mil volumes, ao governo de Lisboa, em Portugal, onde dirige o Centro de Estudos de História da Leitura e de onde nos fala hoje. Por favor, professor Alberto Mangel, muito obrigada e, com você, a palavra agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas porque não falo português. Nas últimas duas semanas, estive tentando aprender e tenho algumas palavras, mas eu não vou ferir os ouvidos, os vossos ouvidos com o meu pobre português. Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentá-los por essa maravilhosa obra. Construir uma biblioteca nestes tempos de amargura e de desespero é uma mostra de que o futuro nos espera de uma maneira melhor. e o único caminho para sair desta selva escura onde estamos é a educação e a educação através da leitura. Assim, eu gostaria de cumprimentá-los e desejo-lhes toda a sorte do mundo. Gostaria de começar voltando a um passado remoto. Um dos locais urbanos mais antigos da Terra é o de Çatalhöyük, na Turquia. Çatalhöyük é uma cidade subterrânea construída há mais de nove milênios. As habitações foram escavadas na terra calcária da Anatólia e se comunicam não por portais, mas por uma rede, uma espécie de rede de pontes aéreas que vão de teto a teto. Os arqueólogos que escavaram a cidade determinaram que em cada habitação havia um local para cada atividade. Um canto para a cozinha, outro para dormir, outro para as conversas de nossos remotos avós. A escrita ainda não tinha sido inventada. Faltavam ainda quatro milênios para que, num povoado remoto, no leste da Anatólia, alguém imaginasse, uma tarde, como representar sons através de sinais traçados num pedaço de argila. Por isso, não existe, nesta primeira cidade, uma biblioteca. Porém, podem se ver remotos precursores da linguagem escrita. Em alguns dos antigos muros, há desenhos estilizados de animais ou de deuses cujos nomes terríveis já nos esquecemos, mas cujas façanhas perduram até hoje em nossos contos. Neste sentido, estes muros foram, como nossas futuras bibliotecas, valentes arquivos de nossa vontade de memória. Esses muros continham a promessa de que um dia seríamos leitores. não sei se todos vocês se lembram do momento em que se converteram em leitores. Eu sim. Eu tinha três ou quatro anos e vi da janela de um carro um cartaz publicitário e no cartaz uns sinais que de repente se converteram em palavras. não sei o que diziam essas palavras mágicas, mas neste instante eu soube que sem a ajuda de ninguém, sem ter que pedir a ninguém o empréstimo dos olhos ou da voz, eu havia me convertido em leitor. De repente, como por milagre, eu sabia ler. No entanto, hoje, depois de uns 60 anos de leitura cotidiana, ainda não sei em que consiste exatamente este estranho ofício de leitor, nem como definir o recinto em que se exerce a leitura, uma biblioteca. Quem é um leitor? Quem é uma biblioteca? Apesar de que os índices de analfabetismo são ainda alarmantes no mundo inteiro, podemos definir a maior parte de nossas sociedades como sociedades do livro, porque suas raízes míticas partem de um texto fundador, a Bíblia ou o Corão, os anais de Confúcio, os ensinamentos de Buda, a declaração dos direitos do homem ou o manifesto comunista. Mas isto não quer dizer que em todas essas sociedades a leitura seja considerada essencial. Toda a sociedade do livro exige que seus cidadãos saibam ler pelo menos algumas palavras essenciais, como beba Coca-Cola ou vire a direita. Porém, são poucas as sociedades que exigem um conhecimento íntimo de Dom Quixote ou de Édipo Rey. Saber ler para as burocracias oficiais significa poder entender algumas instruções rudimentares, reconhecer nosso nome por escrito, decifrar alguns cartazes publicitários. Porém, saber ler não significa ser leitor. ser leitor implica assumir poderes extraordinários. O poder de definir o texto que estamos lendo segundo as circunstâncias de nossa leitura e de nosso passado comum. Poder escolher quais serão os livros que perdurarão e quais merecem ser relegados ao esquecimento. e, acima de tudo, o poder mágico que nos permite descobrir na Biblioteca Universal palavras para nomear nossa própria experiência. Em geral, nossas sociedades não encorajam este grau de leitura profunda. Vocês sabem muito bem disso, não é? Tanto as sociedades de consumo como as sociedades totalitárias não querem que seus membros sejam verdadeiramente leitores. Para as primeiras, as sociedades de consumo, um leitor, um verdadeiro leitor, é um mau consumidor, porque pode refletir sobre o que lê e quem reflete não compra as imbecilidades que o mercado nos oferece. Para as segundas, as sociedades totalitárias, o leitor é um mau cidadão, porque um verdadeiro leitor pode questionar a autoridade narrativa, visto que a literatura é essencialmente o contrário do dogma político ou religioso e consiste em perguntas e não em respostas. No entanto, visto que as sociedades do livro dependem para seu bom funcionamento da escrita e da leitura, essas sociedades permitem que seus cidadãos adotem perante a palavra escrita duas atitudes opostas que definem, por sua vez, nossas diversas bibliotecas. Vamos ver. Salman Rushdie conta que em sua casa, na casa de uma família muçulmana moderada, tinha o costume de beijar qualquer pedaço de pão que caísse no chão e também tinha o costume de beijar qualquer livro que caísse no chão. O respeito pela palavra escrita era tal que pouco importava qual fosse o conteúdo do livro, fosse o corão ou a guia telefônica, uma atitude que pode acabar sendo perigosa, como o próprio Rushdie descobriu quando o seu romance, Os Versos Satânicos, foi condenado sem ser lido, ou seja, pelo que supostamente dizia. Nos anos 60, na Espanha de Franco, um taxista madrilenho me perguntou se eu conhecia Dom Quixote, que, segundo ele, era um livro tão importante que tinha centenas de volumes e que, portanto, ninguém tinha lido até a última página. Este é o extremo do escrito venerado como objeto sagrado, como contentor, não como conteúdo arquivado em bibliotecas que têm algo de mausoléus. No outro extremo estão as sociedades em que o livro como tal perdeu seu prestígio, porém, nas quais a palavra escrita é essencial. Assim, é a maioria de nossas sociedades atuais, onde primam as mensagens Twitter, os romances fórmula, as arqueografias políticas e os manuais de autoajuda. mas, entre esses dois extremos, o livro sobreviveu através de suas múltiplas encarnações uns 5 mil anos, desde as primeiras plaquetas de argila aos últimos tablets eletrônicos, desde o rolo da Grécia de Roma ao rolo da página web, desde os primeiros sinais manuscritos à tipografia da imprensa e ao texto virtual, o livro Digam o que Disserem os Profetas do Apocalipse continua omnipresente. E a biblioteca Digam o que Digam esses mesmos tétricos profetas também. E vocês com a biblioteca Charbonneau são a prova dessa imortalidade. Apesar de tudo, não nos resignamos a perder aquilo que nossa memória tão laboriosamente entesourou, porque sentimos que nossa vida depende da vontade de não se esquecer. A vida começa verdadoramente com a memória, escreveu sagazmente Milton Ratum, que é um dos meus romancistas preferidos. porém, dizer que uma biblioteca é o repositório da memória de uma sociedade parece argumentar que essa memória é algo de muito longe, de muito distante, contemporânea de Alexandria e de Babel. A noção de que aquilo preservamos do esquecimento pode ser tão recente como nossa própria infância nos escapa. preferimos pensar em toda a história é a história antiga, velha como as notes de Chattahawk. No entanto, uma biblioteca é, acima de tudo, repositório de nossa própria história, a crônica do que nos faz e nos define e empresta uma espécie de modesta imortalidade aquilo que o esquecimento quer converter em cinzas. As bibliotecas tornam o antigo contemporâneo, o lugar onde vivemos, a gente que vemos todos os dias tem histórias documentadas intencional ou involuntariamente em toneladas de papel e tinta, em retratos e fotografias, em vozes gravadas, em rolos de papiros e de cera e em formatos eletrônicos. De uma biblioteca, podemos dizer que não tem passado, porque tudo é presente ou, se preferirmos, tudo, inclusive este momento e este lugar em que nos encontramos virtualmente, pertence a um passado no qual continuamos existindo. Este passado é o passado de cada um de nós, porém, acima de tudo, é o nosso passado em conjunto. Uma biblioteca sempre leva consigo implicitamente a noção de uma certa identidade coletiva. Porém, que elemento, que característica precisa define esta identidade? obviamente, uma biblioteca regional ou nacional deve levar em conta a preocupação de albergar embaixo de seu teto a maioria das obras que esta região ou nação produziu, permitindo aos cidadãos deste lugar acesso a todos os seus fundos. e para encarnar plenamente a identidade coletiva, para ser, de uma certa maneira, a sua imagem emblemática, deve, no entanto, possuir algo mais, algo que permita a seus leitores reconhecer nela uma duplicidade esclarecedora, ser uma instituição conservadora, porém, estar sempre em crescimento, sentir-se enraizada no passado, porém, traduzir constantemente este passado em presente, propor-se como um centro concomitantemente local e deslocalizado, como um arquivo concentrado e eclético, como um microcosmo e como um macrocosmo, tudo isso reunido embaixo de um único teto, como os que vocês construíram tão magnificamente. Talvez porque a história seja simplesmente um gênero literário, os grandes eventos da humanidade obedecem às leis de estilo e regras de sintaxe. Nossos eventos históricos têm seus heróis e vilões, suas réplicas memoráveis e seus atos simbólicos. E com um esmero artístico, embora nem sempre conseguido, construímos a crônica de nossas sociedades e de nossas instituições. E ao longo do tempo, como ocorre em nossa memória de obras literárias, nossas ações se resumem a uns poucos notáveis parágrafos. assim acontece com todas nossas ambições empreitadas, nossos fundamentos e destruições, nossas derrotas e novos começos. Essa terrível crise que estamos vivendo no mundo inteiro, daqui a 100 anos, se a humanidade sobreviver, será uma nota de rodapé sobre o século XXI. nossas cidades, como nossos livros e obras de arte, entesouram significados que seus autores não podiam conhecer e símbolos que, sem ser conscientes disso, são arcanos e universais. Neste sentido, a arquitetura de uma cidade é emblemática de sua história e toda a sociedade pode considerar como seu este espetáfio que o arquiteto Wren compôs para seu túmulo na Catedral de Westminster, a catedral que ele mesmo construiu. Ele quis que seu espetáfio fosse se monumento requeres circunspique. Se necessitas de um monumento, olhe à sua volta. É o que vocês têm que fazer. Olhem à sua volta para este monumento que vai ser a glória de todas as suas atividades. Sensores e políticos sabem que isso é verdade. Em nossa época, tentam empedernidamente de substituir a biblioteca e não deixem que substituam essa biblioteca centro simbólico de uma sociedade letrada com os bancos centro simbólico de uma sociedade usurária. Desde seus inícios, as bibliotecas cresceram à sombra de sensores e políticos. Os primeiros os sensores acreditam que apesar de incontáveis exemplos do contrário, é sempre possível anular o passado, cegar o presente, esvaziar o futuro, aniquilar uma ideia uma vez expressa e literalmente apagar as palavras da memória comum. Os segundos pensam, os políticos, pensam que deformando ou empobrecendo o ato da leitura podem transformar os leitores em meros consumidores, como dizíamos, enfraquecendo seu poder de reflexão e seu julgamento, condição necessária para consumir as cegas. Durante um tempo, podem conseguir seus objetivos, porém, não para sempre, para nosso consolo. a estupidez não é eterna. Ambos os esforços são, ao fim e ao cabo, inúteis e demonstram a extraordinária fé que as autoridades têm nos poderes do leitor. Poder de escolher, de raciocinar, de questionar, de transformar, de recordar e, sobretudo, de imaginar mundos melhores. Nas sociedades do livro, a biblioteca, embora resida num lugar determinado, assume, para seus leitores, uma geografia universal, visto que a palavra escrita elimina as fronteiras do tempo e do espaço. A mim, me comove muito uma carta escrita na Mesopotâmia a princípios do 17º século antes de Cristo, ou seja, 3.700 anos atrás. É uma carta que reza o seguinte, Bulatal me trouxe sua mensagem. Suas palavras me encheram de prazer. tive a impressão de que tu e eu nos tínhamos encontrado e nos tínhamos abraçado. As palavras lidas converteram esse antigo leitor num viajante mágico, transportado, como por encanto, ao lugar onde se encontrava seu amigo ausente. desde a época da Mesopotâmia, os escritores sempre se queixam da mesquinhez de seus leitores. Erasmo, por exemplo, não foi uma exceção. Escreveu o seguinte, considero que um amante dos livros não é aquele que os guarda escondidos num cofre e nunca os abre, e sim alguém que, tanto de noite quanto de dia, os folheia, manuseia, gasta, preenche suas margens de anotações de todo tipo. Isso vocês não podem fazer nessa biblioteca. A queixa não é injustificada. No entanto, todo escritor encontra, ao longo da sua carreira, uns poucos notáveis leitores que são, à exceção, à regra. No romance Nightmare Abbey, escrita por Thomas Love Peacock, em 1818, a personagem diz, é um escritor que acaba de publicar um romance, vendi sete exemplares. Sete é um número místico e é um excelente augúrio. Se encontro os sete leitores que compraram meus sete exemplares, serão como sete candelabros de ouro com os quais iluminarei o mundo inteiro. Sete leitores bastam, se são os que merecemos. Graças a estes sete leitores, ou setenta, ou sete mil, ou setenta mil, embora tenham mudado os instrumentos de escrita, embora venham a mudar certos modelos de leitura, embora venham a mudar certas técnicas editoriais, essencialmente, o ato literário não mudará. Porque somos criaturas da palavra, nascemos com o dom da palavra, vivemos através da palavra, conhecemos e damos a conhecer nossa experiência com a palavra. E só quando morremos, perdemos a palavra. e dizem alguns, nem nesse caso, as almas que Dante encontra no alentúmulo continuam fazendo literatura. Essa geografia sem fronteiras que a palavra escrita cria, escolhe como centro o espaço de uma biblioteca. nosso universo está definido por nosso ponto de vista. Apesar de Copérnico, continuamos imaginando que as galáxias giram à volta dessa perdida esquina do cosmos em que, por acaso, nos encontramos. Assim, também, nossas bibliotecas, fortuitos centros de nosso universo. Os sete mares e os seis continentes confluem nas estantes destes emblemáticos edifícios, como também as constelações, os sóis, as trevas, imensidão que, para cada leitor, converge em sua mesa de trabalho e se resume a umas quantas linhas do texto que está lendo. A biblioteca universal não existe, a menos que toda a biblioteca seja universal. porque há um impulso íntimo essencial que nos leva nas sociedades do livro em nossas transhumâncias, transportamos gado, tendas, sementes, armas, mas também bibliotecas. os povos da Mesopotâmia levavam plaquetas de argila aos locais de suas novas fundações para transmitir o ensinamento de seus leis e de seus ritos mágicos. Os reis egípcios criavam bibliotecas nas cidades mais remotas de seu reino e sobre os frontões escreviam Clínica da Alma. No século V a.C., o jovem Alcebíades, visitando um remoto povoado durante seus périples pelas colônias gregas, deu um soco no nariz de um professor em cuja escola não encontrou um único exemplar de Homero, porque achou que o homem havia faltado com seu dever intelectual. Não lhes recomendo que façam isso com professores que não leem, mas aquele professor com certeza merecia o soco. Cem anos mais tarde, Alexandre Magno, talvez para não se esquecer de que os vencidos também têm vozes, sempre levava em suas campanhas um exemplar da Ilíada. No século X, Abdul Qassam Ismail, Grão-Vizir da Pérsia, para sentir-se em casa em qualquer lugar, viajava com sua biblioteca de 117 mil obras carregadas no lombo de 400 camelos treinados a caminhar em ordem alfabética. Desde os primeiros tempos, os exilados se consolam com seus livros, porque estes são, como dizia Marguerite e Orsenar, sua pátria. Eles podem ser muitos ou um só. Próspero, na tempestade, leva ao exílio sua biblioteca mágica, que é a fonte de seu poder. Nabokov emigra de sua amada Rússia com o dicionário russo no bolso. Neste sentido, todo livro é migratório, porque toda biblioteca é um espelho de todas as bibliotecas. Gostaria de contar-lhes a seguinte história. Em 25 de agosto de 1992, o exército sérvio deliberadamente bombardeou a Biblioteca Nacional de Sarajevo, destruindo assim mais de um milhão de livros e mais de 100 mil preciosos manuscritos. Entre os poucos tesouros que puderam ser resgatados, houve um célebre manuscrito hebraico com iluminuras conhecido como Agadá de Sarajevo, elaborado na Espanha em finais do século XIII ou princípios do século XIV. Este livro havia sobrevivido não uma, mas várias catástrofes. A primeira foi a expulsão dos judeus da Espanha, exatamente cinco séculos antes do bombardeio da Biblioteca de Sarajevo. Algum leitor piedoso, obrigado a deixar sua querida Espanha Natal, levou consigo a Agadá e junto a outros judeus sefarditas, se refugiou numa certa cidade do Império Otomano, onde, séculos mais tarde, em 1914, seria assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando. Um par de décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Agadá foi salva novamente, desta vez por um bibliotecário muçulmano de Sarajevo que a escondeu para protegê-la dos carrascos nazistas cuja missão era queimar todo o livro judaico. Uns sete anos depois do ataque sérvio a Sarajevo, na primavera de 1999, ocorreu a seguinte história, o seguinte milagre. entre os milhares de muçulmanos ou albaneses étnicos, como eram chamados, expulsados do Kosovo pelos sérvios, havia uma mulher que levava consigo, por razões sentimentais, porque havia pertencido a seu pai, um pedaço de papel com caracteres hebreus, língua que ela não sabia ler. Levada à força com seus compatriotas para o outro lado da fronteira da Macedônia, a mulher decidiu mostrar o papel a membros da comunidade judaica do povoado onde haviam acampado. Foi um momento mágico. O papel era um documento do governo de Israel ao bibliotecário que havia salvado não somente a jagada de Sarajevo, mas também havia dado refugio em sua casa aos judíos eugoslavos durante as atrocidades nazis. A filha do homem que havia sido um héroe durante a Segunda Guerra Mundial era agora a vítima de um novo acto de barbarie. Quando se conheceu sua identidade foi rescatada do campo de refugiados e transportada com sua família a Israel onde foi recebida por um homem que a abraçou com lágrimas em os olhos. Era o filho já adulto de um de os judíos cuja vida o bibliotecário musulmão havia salvado. Meu padre fez o que fez de todo coração não para receber algo a cambio disse a mulher. Agora, 50 anos depois, de alguma maneira, esse algo nos é devuelto. É como um círculo, disse a mulher. É a esse círculo que pertenecemos todos, nós, os leitores, desde sempre e para sempre. Desde sempre e para sempre. Durante longos séculos, o costume de criar bibliotecas se concentrou no Oriente Próximo e nos países do Mediterrâneo. No Império Romano, a Biblioteca da Vila dos Papiros de Pompeia, objeto de uma magnífica exposição recente, há alguns anos na Espanha, foi contemporânea da coleção de escritos reunida pela comunidade Kumhram na Palestina Antiga. E Filodemo, primeiro leitor da Biblioteca de Pompeia, nasceu em Gadara, na Jordânia, a pouca distância de onde se encontraram os manuscritos do Mar Morto. É maravilhoso como se fazem esses labirintos. A biblioteca mais antiga do mundo judaico, o primeiro conjunto de volumes ao que podemos dar o nome de biblioteca, é mencionada no segundo livro de Macabeus, onde se fala de um tesouro de livros estabelecido por Neemias, que continha livros sobre monarcas e profetas, os salmos de David e diversas cartas atribuídas aos reis de Israel. No mundo islâmico, no mundo islâmico, a ideia da biblioteca nasce com o Corão. Antes da revelação feita a Maomé, a refinada poesia amorosa e os textos filosóficos dos árabes, as crônicas históricas e os contos populares não foram recolhidos ou coletados nem arquivados, salvo na memória dos recitadores. A tradição diz que o califa Moávia I, governador da Síria no sétimo século, foi quem primeiro fundou um centro de estudos e assim uma biblioteca. enchendo-a de livros que ordenou traduzir do grego. As grandes bibliotecas de Bagdad, Kariro e depois Córdoba foram as herdeiras da legendária biblioteca do califa Moáia. Uma tal ambição bibliófila faz com que toda a biblioteca tenha algo de enciclopédia e que compartilhe com estas um antigo paradoxo. Quanto mais sabemos, menos podemos saber. Através dos milênios, acumulamos conhecimentos a um ritmo alucinante. Ao passo que no século I, Plínio, o velho, se jactava de poder redigir uma história natural com tudo que se conhecia até então, a partir do século das luzes do iluminismo, empreitada já não estava ao alcance de uma única pessoa. Embora Diderot tenha concebido o projeto de uma enciclopédia total, para levá-la a cabo, precisou da contribuição de dezenas de amigos especialistas e assistências de inumeráveis bibliotecas. Desde o século XV em diante, não existe ninguém que ousasse afirmar como pico dela, mirando-la, que sabia tudo. Então, será que nossas bibliotecas são um remédio para a nossa limitada inteligência? À medida em que os livros vão se acumulando sobre os quase infinitos, as infinitas instantes da biblioteca universal, material e virtual, conseguimos realmente ser donos desse saber que como o caldo encantado no caldeirão do aprendiz de feiticeiro aumenta de maneira monstruosa sem que ninguém possa detê-lo? Minha geração, eu tenho agora 72 anos, talvez tenha sido a última que se criou entre bibliotecas e enciclopédias. As primeiras existiam modestas nas escolas ou às vezes em casa e ainda assim às vezes não entrávamos nelas por temor ou por desinteresse, mas sabíamos que estavam ali, símbolo de um poder que ao contrário do poder político ou econômico parecia que podia ser nosso. As segundas que para nós tinham algo de bibliotecas microcósmicas eram oferecidas por vendedores ambulantes e livreiros empedernidos. Minha geração se iniciou ao mundo dos conhecimentos compartilhados primeiro com o tesouro da juventude com suas encadernações sedosas e azuis onde li pela primeira vez em versões resumidas as aventuras de Dom Quixote e de Ulisses e em seguida com a quase infinita Espasa Calpe que reinava no último instante da biblioteca de meu pai em cujos arrepiantes artigos sobre órgãos sexuais enfermidades venéreas obtive minha primeira educação sexual consultávamos a enciclopédia para obter um dado preciso para escrever nossas lições de casa porém nos demorávamos nos artigos anteriores e posteriores passando com voluptuosa curiosidade das creas dos Alpes as campanhas de Aníbal e as aventuras dos heróicos bandoleiros da Albânia e das Astúrias os milhares de páginas por descobrir nos fascinavam quando volto a ver os severos tomos nas estantes de uma biblioteca sinto a nostalgia e o consolo de alguém que reconhece em terra estrangeira uma paisagem de sua infância porém a nostalgia é uma sedutora perigosa porque tende a fazer-nos crer que no passado houve um jardim milagroso que não deveríamos ter perdido o fato de que tal jardim não existiu jamais não nos convence porque acreditamos lembrar-se que lá que ali fomos felizes e que passávamos tardes tranquilas rodeadas de centenas de volumes generosos a verdade é que em muitos poucos casos esta foi a história meus companheiros preferiam passar suas tardes jogando futebol e eu mesmo não frequentava as bibliotecas muito a meúde porque eu preferia ler sozinho na intimidade do meu quarto no entanto todos sabíamos que a biblioteca estava à nossa disposição que existia e só o fato de o saber criava a ilusão de que ali ao alcance da mão e em ordem alfabética jazia tudo o que alguém quisesse e pudesse perguntar sem por isso chegar a saber tudo termino com o seguinte nós que ainda frequentamos os livros impressos impressos e somos muitos sabemos que percorrer um tomo qualquer perder-nos nas estantes e deter-nos onde seja não é igual a teclar uma pergunta e receber a resposta imediata e errônea ou não a biblioteca virtual sem dúvida mais veloz mais atualizada mais confiável um intrépido explorador da rede afirmou que a wikipédia contém dez vezes menos erros que a venerada britânica no entanto sabemos que há na leitura demorada na curiosidade sem pressa na visão material das riquezas que a vasta biblioteca de papel e tinta ainda promete algo que não pode substituir-se com mera eficiência eletrônica estas chaves sugerem que uma biblioteca digital ou de papel e tinta não é o simples acúmulo de livros fossem quais fossem como quiseram os reis de Alexandria toda a biblioteca é emblema da sociedade que a constrói dos juízos e preconceitos dessa sociedade de seus códigos culturais de suas ambições intelectuais ao mesmo tempo em que uma biblioteca demonstra os limites e condições da cultura de seus leitores uma biblioteca oferece também possibilidades para alterar ampliar e enriquecer esses mesmos limites e condições talvez a biblioteca não deva ser definida como local de todos os nossos conhecimentos talvez a biblioteca de hoje do colégio por exemplo simbolize a nostalgia de quando éramos conscientes de não poder saber tudo e a promessa de que no futuro saberemos um pouco mais muito obrigado alejandro alejandro você conduz agora junto com a Sandra as perguntas que chegaram e outras que podem chegar durante essa última parte da conversa eu vou substituir o momento dos aplausos Alberto esse é aquele momento dos aplausos seguidos do silêncio da conferência que se encontra no olhar e nos afetos que estão nos outros lados agora de forma virtual boa tarde a todos e a todas e boa noite para o Alberto Mangel dizer da satisfação de ouvi-lo das provocações que certamente virão em forma de perguntas de volta para o senhor agora a viagem de leitura que o senhor nos proporcionou uma delícia ver o prazer da palavra buscada encontrada no seu texto e fiquei responsável de começar com uma primeira pergunta já tem uma primeira pergunta aqui para a gente ler para o senhor mas eu vou começar com uma provocação que tem a ver com a história da escola em sua conferência o senhor menciona inclusive citando o autor brasileiro Milton Ratum que uma biblioteca é o espaço da identidade e da memória gostaríamos de aproveitar sua erudição e sua vivência um pouco nômade de mundo para prestigiar a trajetória do padre canadense que dá nome à biblioteca que estamos reinaugurando hoje também com este evento o padre Charbonneau nascido em Quebec em 1925 Charbonneau mudou-se para o Brasil em 1959 com 34 anos e adaptou-se rapidamente uma cultura imersa de forma diferente da canadense naquela crise da sociedade pós-industrial crise que ainda vivemos que ele se pôs a identificar e expor em sua vasta obra também o senhor com 34 anos decide adotar em 1982 uma nova cultura justamente a canadense e dedicar-se nesse país a escrita mais ensaística o que o senhor poderia destacar nessa ponte um pouco forçada de idades e momentos históricos de identidades e exclusividades entre as culturas canadenses e latino-americanas brasileira e argentina o que deve ter desafiado o padre canadense nos anos 60 o que encantou o leitor e escritor argentino dos anos 80 a diferença essencial a diferença essencial entre o canadá e todos os outros países da américa inclusive na américa do norte o méxico os estados unidos é que o canadá é o único país que não nasce de uma revolução e sim de uma contra-revolução o canadá nasceu da vontade de não ser independente todas as nossas nações lutam contra o poder imperial se definem como autocráticas o canadá não o canadá como oposição aos estados unidos continua unido a frança e a inglaterra e isso provoca algo muito curioso no conceito de identidade da identidade canadense cada nação latino-americana mas também aí incluo o méxico e os estados unidos cada nação das américas tem um conceito muito arraigado de sua própria identidade para não falar mal dos brasileiros ou das outras nações vou falar mais dos argentinos e vou repetir o que vocês em Brasil dizem dos argentinos que você tem que comprar um argentino pelo que vale e vendê-lo pelo que ele pensa que vale isto nunca pode ser dito no Canadá porque vocês perderiam dinheiro o canadense sempre se considera menos do que é é a única cultura que eu conheço onde se você me pisar o pé pisar no meu pé você me pede perdão não perdão se eu pisar no seu pé você que me pede perdão é uma cultura que se define como uma com uma identidade aberta nós na América Latina passamos muito tempo tentando explicar o que é um argentino o que é um uruguaio o que é um brasileiro e assim por diante no Canadá é uma identidade que se define dizendo que não sabe o que é e portanto qualquer pessoa que chega ao Canadá se incorpora à identidade canadense vou contar uma anedota vocês sabem que o símbolo do Canadá ou um dos seus símbolos é o soldado a polícia montada com uniforme vermelho e com grande chapéu negro e botas é um corpo militar de muito prestígio quando a comunidade Sikh imigrou para o Canadá e se converteu em canadenses segundo a lei canadense todo canadense pode se incorporar à polícia montada mas a polícia montada tem seu uniforme e um Sikh não pode tirar o turbante em qualquer lugar do mundo não sei se vocês têm um uniforme preciso para algum grupo militar no Brasil mas imaginem que alguém diga não eu não vou usar o chapéu ou o cap eu vou usar meu turbante vocês vão dizer não é você não pode pertencer a esse corpo militar no Canadá eles mudaram as regras para que haja agora polícia montada com turbante essa é a diferença entre o Canadá e outros países imagino que o padre Charbonneau teve que adaptar-se a essa ideia completamente oposta do que é uma noção nação do que é uma responsabilidade cívica e do que é uma identidade muito obrigada posso colocar a pergunta que está aqui do público então essa é uma pergunta vinda da professora Luciana que é professora do colégio no ensino médio ela agradece ao professor Mangel e diz que é um prazer ouvi-lo e a pergunta é a seguinte em leituras proibidas um belo e revelador capítulo de sua história da leitura o senhor nos apresenta a violência que a privação da leitura e do acesso aos textos imortais acomete grupos perseguidos ao longo da história como negros revolucionários povos subjugados durante guerras e governos totalitários hoje ainda que convivamos com a sombra da censura e do discurso de ódio percebemos movimentos de resistência e reivindicação desse acesso e do acesso a outros saberes silenciados pelos processos de colonização e escravidão por exemplo em parte as grandes bibliotecas refletem os descaminhos disso a própria exclusão um dos pontos é abrir as portas delas a outras vozes e rever seu acervo como o senhor vê essa busca pelo que se entende como descolonização das bibliotecas e a abertura delas a grandes grupos étnicos ainda pouco presentes como autores e referências no espaço das escolas mundo afora vou começar vou começar dizendo duas coisas em primeiro lugar estamos falando da sociedade da escrita e não podemos nos esquecer nos esquecer que as sociedades rurais que funcionam muito bem em suas culturas e que tem outros problemas mas nem toda a sociedade é sociedade da escrita essa em primeiro lugar em segundo lugar toda a biblioteca queira ou não exerce uma censura exerce uma censura voluntária ou por omissão por esquecimento por falta de orçamento para comprar os livros que quer então toda a biblioteca tem um elemento de censura nós no século 21 somos conscientes ou deveríamos ser conscientes de que há certos grupos que não têm a devida representação numa biblioteca que se diz pública e representante da identidade de uma comunidade mas a questão de como solucionar essa falha é muito complexa vou contar lhes um exemplo quando dirigi a biblioteca nacional na Argentina me dei conta de que nos fundos muito ricos da biblioteca havia muitos elementos referentes aos povos indígenas da Argentina e eram sobretudo documentos do século 18 e 19 catalogados no século 19 com a rubrica índios ou selvagens rubricas que havia naquela época como fazer para incorporar esses elementos e catalogar os documentos existentes de acordo não com as normas da sociedade do século 19 e sim de acordo com as próprias comunidades indígenas eu tive a sorte de visitar várias bibliotecas públicas na Austrália onde eles tinham o mesmo problema com os povos aborígenes e com os documentos dos povos aborígenes encontraram uma solução que me pareceu muito inteligente e que quis implementar na Argentina mas por diversos motivos não consegui mas eles tinham a solução a biblioteca nacional da Austrália por exemplo tinha muitos elementos sobre os aborígenes digitalizaram tudo o que existia e enviaram aos povos aborígenes os documentos para perguntar o que eram podemos mostrá-los podemos conservá-los identifiquem-nos digam-nos como catalogar e foi um acontecimento extraordinário porque havia coisas não isso aqui não se pode mostrar às mulheres por exemplo isso não se pode mostrar a ninguém isso que vocês chamam de um prato na realidade é uma vasilha para o ritual x e y então e além disso nas fotos que eles tinham identificaram pessoas o que é essencial para uma biblioteca para um arquivo então uma das maneiras de completar uma biblioteca nunca vai ser nunca vai ser completamente totalmente completa mas para completá-la de uma maneira que tenha sentido é se consultar com as comunidades as quais essa documentação diz respeito eu pude fazer uma coisa na biblioteca nacional onde evidentemente no século XIX não tinha o conceito de feminismo e problemas de gênero e pude conseguir que uma bibliotecária que havia trabalhado durante muito tempo acumulasse material sobre a história do feminismo e as várias reivindicações das minorias sexuais incorporasse isso à biblioteca nacional segundo o arquivo feito por ela essas são soluções cada caso tem uma solução obrigado vou lembrar a plateia que a gente tem esse espaço de interação Q para vocês enviarem as suas perguntas a gente poder interagir trazer a interação de vocês com eles vou fazer uma pergunta aqui de escola e depois a gente avança com as perguntas que chegam da plateia tudo bem escolas e bibliotecas são instituições de conservação e de transformação na sua conferência o senhor menciona que sensores e políticos perseguem as bibliotecas porque um bom leitor ganha poderes para escolher questionar transformar e imaginar mundos melhores Charbonneau afirmava que as escolas precisavam ser menos um espaço da tradição e mais um centro da contestação e também os sensores estão de olho nas escolas como o senhor avalia essa aproximação entre as funções dessas instituições como isso se relaciona com a sua própria vivência de escola e de biblioteca parece que o senhor teve problemas na escola no colégio nacional Buenos Aires como a escola pode ensinar a ser leitor para além de ensinar apenas a saber ler é uma pergunta essencial e evidentemente não tem uma resposta útil os problemas que a pessoa menciona a leitura na escola de muitas maneiras é limitada pela pressão que a sociedade exerce em geral nossas sociedades com muito poucas exceções convertem os centros de estudo em centros de treinamento não são locais onde se dê à criança a liberdade de imaginar de cruzar fronteiras de descobrir novos campos e sim a criança é treinada para ser um bom trabalhador numa fábrica ou num escritório então o essencial da educação não é o que se traz como conhecimento à sala de aula e sim a convicção de que se dá à criança de acreditar em sua própria inteligência é importantíssimo fortalecer a confiança que a criança tem em si mesma e saber que sua inteligência pode ser diferente da inteligência de muitos outros porque não há duas inteligências iguais mas claro a escola é um lugar burocrático então tem que haver normas então se o menino se movimenta muito porque está entediado porque o professor é aborrecido eles dizem que ele tem um déficit de atenção e assim por diante não sei se há alguma maneira de voltar a converter a escola nesses lugares peripatéticos como na academia de Platão onde as crianças não estavam sentados num banco e sim iam caminhando por um parque conversando esta é uma maneira de incitar ao pensamento eu vou colocar mais uma pergunta aqui que veio do público da Renata e ela pede para o professor Manguel qualificar o que seria então um bom leitor nos dias de hoje eu acho que cortou a fala do Manguel ah desculpa eu acho que a transmissão cortou eu ouço perfeitamente mas um bom leitor é o leitor que acredita que é um bom leitor não há uma definição absoluta um bom leitor pode ser o leitor que descobre um livro num livro o reflexo de sua própria experiência um bom leitor pode ser alguém que descubra num livro algo que o próprio autor nem sabia que estava lá um bom leitor pode ser um leitor que coloca uma obra na biblioteca universal em relação a uma galáxia de obras há tantas formas de ser um bom leitor como de ser um mau leitor eu tenho aqui uma pergunta do professor de literatura Rodrigo do terceiro ano do ensino médio seu leitor que começa citando o livro biblioteca noite na página final do prefácio de biblioteca noite datado de 30 de janeiro de 2005 o senhor escreve o amor às bibliotecas como a maioria dos amores deve ser aprendido queremos ouvi-lo falar mais desse amor e dessa aprendizagem sobre como a vida entre instantes faz despertar o que o senhor chama de prazer aventuresco da leitura quanto desse prazer resiste na leitura em telas e com indicações sugeridas por algoritmos a história da leitura é a história de muitas tecnologias eu tenho certeza de que na biblioteca de Alexandria quando chegaram os primeiros rolos de papiro os leitores das plaquetas de argila disseram ui não é a mesma coisa eu não gosto do peso da argila na mão não gosto do cheiro as plaquetas dentro de uma caixa agora com o rolo eu tenho que segurar na mão é um texto contínuo enfim cada tecnologia tem que impor-se com suas qualidades e isso vale para as formas de leitura não é a mesma coisa ler uma plaqueta de argila que um rolo de papiro que um códex ou uma tela o que acontece é que nesses últimos cinquenta anos passamos muito rapidamente a uma tecnologia que se converteu rapidamente em universal e universal não apenas no campo do livro o livro é um pequeno canto da tecnologia universal agora tudo é eletrônico então é um fenômeno diferente do que o do rolo de papiro que só servia para textos o que acontece como criamos este amor como aprendemos esse amor pelas bibliotecas pelo livro e pela leitura com essas novas tecnologias há uma parte de costume eu tenho amigos contemporâneos que se que adotaram o texto eletrônico com muita facilidade eu tenho muita dificuldade em adaptar minhas novas condições eu sou muito conservador em meus costumes e não gosto de ler eletronicamente eu reconheço a importância do livro eletrônico do texto virtual e não poderíamos estar fazendo o que estamos fazendo sem a eletrônica e reconheço suas vantagens isso é mas isso é simplesmente uma questão de gosto há quem goste de se sentar no chão ou numa poltrona outro numa cadeira outros na cama eu gosto de ler num livro impresso porque é mais familiar porque eu leio livros impressos há 70 anos como aprender esse amor volto à pergunta eu posso contar minha própria história mas não sei se há uma fórmula um método geral para aprender esse amor eu aprendi a ler de criança aos 3 ou 4 anos e o descobrimento do mundo foi feito para mim através dos contos eu não tinha amigos eu tinha uma babá que cuidava de mim eu tinha um mundo muito fechado e os livros me permitiram conhecer ser amigos estranhos lugares mágicos viagens o amor inclusive a morte eu sei que quando morrer vou ter palavras que descrevem o que estou fazendo então esse conhecimento do mundo me fez me apaixonar pelos livros que me contavam o mundo e este amor nunca diminuiu toda a minha vida a cada experiência que tive eu a tive com um livro a meu lado e as experiências mais importantes da minha vida que não podem realmente ser traduzidas em palavras o nascimento de um filho a morte de um amigo querido também os livros me ajudaram a entender essas coisas não as reproduziam mas como os grandes amores estão a meu lado para me ajudar a viver o que vivo estamos aqui num problema temos muitas perguntas boas mas a gente só vai poder fazer mais uma para encerrar que a gente está chegando ao fim então vou ler uma que chegou só em função do tempo mesmo aqui que é da Patrícia Dias ela diz assim tem ganhado força aqui no Brasil as bibliotecas comunitárias como espaços de resistência que são livres para não seguirem os indicativos das políticas públicas que atualmente são completamente na contramão da democracia e da formação de leitores para a criticidade gostaria de saber o que o professor pensa sobre o poder dessas organizações comunitárias para a conquista da palavra e da liberdade de escolha para a população periférica tudo o que aconteceu nos últimos meses me convertiu em um grande pessimista mas eventos como a criação dessas bibliotecas populares não apenas no Brasil mas também na Índia onde gente do povo estudantes se reúnem para dizer não vamos conceder o terreno intelectual vamos continuar lendo imprimindo compartilhando experiências intelectuais com a experiência de que possamos mudar algo não vamos nos deixar dominar pela política estúpida e malvada de alguns políticos que destroem nosso nosso planeta destruem destruem nossas sociedades estão fazendo o genocídio dos povos indígenas do Brasil com as bibliotecas públicas não vamos poder mudar tudo mas pelo menos não vamos ceder eu gostaria que as bibliotecas a sua biblioteca tenha como lema as últimas palavras do rinoceronte de Ionesco no rinoceronte de Ionesco devem lembrar-se que o protagonista tem que converter todo mundo em rinocerantes então a sua volta todos se convertem em rinocerantes e ele é o único que sobrevive e as últimas suas últimas palavras são eu não capitulo eu não me rendo e a biblioteca a biblioteca do colégio e também as bibliotecas populares tem esse lema não me rendo graças a vocês eu posso ser um pouco mais otimista parece que cabe uma última pergunta e não pode deixar de ser sobre Borges parece um ser humano que te acompanha quando o senhor foi eleito em 2017 para dirigir a biblioteca nacional de Buenos Aires sua trajetória volta a se encontrar com a de Borges apesar do senhor já ter relatado a relação de vocês no livro com Borges de 2003 o senhor adolescente lendo para o grande escritor quase cego gostaríamos de ouvi-lo retomar esse relato à luz do que nos contou hoje de que os livros nos acompanham em nossas migrações constantes são nossa clínica da alma como foi voltar a biblioteca de Buenos Aires quanto das aprendizagens de Borges carregou consigo o que pode recuperar da convivência com ele que como senhor era também um grande leitor meu conhecimento de Borges é de alguém que servia a Borges para ler os textos que ele queria eu devo ser explícita não havia nenhuma relação de amizade ele não sabia nada de mim a única conversa que tínhamos era sobre livros e ele falava e eu ouvia mas Borges me deixou um grande presente o conhecimento de que a literatura é generosa e que não necessitamos seguir as opiniões oficiais as histórias da literatura as escolas literárias e sim criar nossas próprias galáxias a partir de nossas preferências Borges disse uma frase extraordinária como muitas porém que para mim define a perfeição a diferença entre o escritor e o leitor Borges disse o escritor escreve o que pode o leitor lê o que quer queria poder ouvir nesse momento as palmas de todos os presentes vou passar a palavra ao professor Fábio Aydar mas queria antes agradecer porque nós estamos precisando de mais da generosidade da literatura para dar conta de tempos muito complexos e o senhor nos trouxe essa lembrança que bonita marca nós teremos na biblioteca Padre Charbonneau de tantas experiências de tanta boa companhia mas da lembrança de que a literatura nos traz a generosidade ela ela tem essa generosidade ela não nos traz ela é generosa no sentido da potência que ela carrega em si gostaria de agradecer a Sandra ao Alejandro ao Moisés a Teresa ao Rogério que nos apoiaram aqui nesse momento queria dizer que os professores do Colégio Santa Cruz e não é para os nossos convidados nesse momento se sentirem em desprestígio mas eles receberão o seu livro o leitor como metáfora como uma forma de marcar esse momento de presenteá-los pela árdua tarefa que eles têm exercido nesse momento de defesa da escola de defesa do projeto do Santa Cruz no remoto com muita presença e o Sesc hoje estende a todos os que estão aqui está lá na plataforma 40% de descontos nos seus livros em outras obras que estão lá disponíveis como uma forma de festejar gostaria de agradecer ao apoio do Sesc que nos encurtou as fronteiras muito obrigada muito obrigada Manguel e passo a palavra para o professor Fábio Aydar professor Alberto Manguel é uma honra um prazer repito gostaria de reiterar todos os agradecimentos da professora Débora e incluir mais um a ela que organiza esses eventos maravilhosos queria agradecer também o nosso público formado por professores por amigos por convidados e até por pais de alunos e alguns alunos que eu vi ali na plateia mas queria mais uma vez agradecer essa viagem maravilhosa que o senhor faz conosco pelas bibliotecas da história pelo sentido das bibliotecas e lhe contar alguns dados interessantes sobre a história da nossa escola em 2002 nós inauguramos o teatro do Colégio Santa Cruz com dois grandes atores brasileiros Paulo Tram e Fernanda Montenegro então nós temos a honra de dizer que nós estamos inaugurando a nossa biblioteca com um grande autor Alberto Manguel entendi que a biblioteca não pode ser universal mas um pouco com um sentimento um pouco geocêntrico um pouco argentino nós achamos que ela é a mais bonita que ela é a mais importante e queria também contar que essa biblioteca da escola sempre foi um a biblioteca sempre foi um ponto de encontro de educadores antes de nós termos um teatro na escola era na biblioteca que a gente organizava os encontros e os debates então eu quero que essa biblioteca seja sempre um ponto para debate de novas ideias sem qualquer tipo de censura e sempre discutindo temas da atualidade com vanguarda e com ousadia como são os nossos educadores e a nossa comunidade mais uma vez muito obrigado pela sua presença obrigada obrigada muito obrigada graças até outra vez até outra vez se possível até uma outra vez obrigada obrigada tereza novamente alejandro sandra belíssimas perguntas muito obrigada moisés rogério pela estrutura fábio que fechamento bonito obrigada obrigada as suas palavras sempre muito muito boas organização sensacional fantástica parabéns pelo evento obrigado ale obrigado sandra obrigado moisés obrigada a todos as perguntas foram muito boas mesmo obrigada a todo mundo que participou abraço valeu gente